Eita! Oi pessoal! Estou aqui de volta com mais um teste para vocês Uma placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória Dividido de DX5 conjunto com o PSA273770 E 10 GB de memória RAM, pessoal Hoje estou trazendo aqui para vocês o teste do game Killer Stinket Vamos ver como é que esse game se sai aqui no meu pre-set, né? Vamos esperar só começar aqui para mostrar para vocês o pre-set gráfico que eu pré-defini aqui no game, pessoal Eita! Eita! Toma! Nossa senhora! Eu estou bravo! Vou mostrar aqui para vocês as opções gráficas que eu pré-defini, né? Estou botando o cara ali feio! Tela cheia está ativada aqui 1080p como sempre, né pessoal? Macho Bloom ligado, reflexos ligados Oclusão ambiente ligada Brilho Bloom ligado O Anti-Alizer está ligado A qualidade da sombra está no alto, que é o máximo É... é isso mesmo Agora... Tinha uma outra coisa ali também nos vídeos Eu esqueci o que era... Estava ligado lá Estava no alto também Acho que é a qualidade da... textura Só que aqui não deve estar para mudar Por isso que não mostra É praticamente tudo em seu máximo aqui, pessoal Do... do... do game, né? Como sempre faço Como sempre faço Mas me parece que o limite ali é 60 fps Porque não passa dos 60 fps E nem está usando... Ah, não está usando 5% Mas para de defender de mal direito O cara não para de defender não O cara não aceitou o superfacto não, filho Não, não, filho Não, não, filho Não, mano Não, mano Não vai ver para você ver O espaço como você quer O espaço como ele Aplausos Aplausos Comboos Prontos Principalmente O espaço como ele Aplausos 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 Você está usando, praticamente Quase nada, né? Se eu puder Aplausos Cl 아직 Boca defense Rápidos A defesa do cara não acaba não, o que que é isso? A defesa do cara não acertou. O cara já era a defesa do cara, o cara só acertou. O cara só estava defendendo o cara, mas você ia morrer lá. Agora foi perfeita. Lobão é do mau, gente. Nossa, o jogo é muito leve, pessoal. E não usa tanta memória de vida, dá para todo mundo jogar de boa aça. É a minha percepção aqui. Depois mais pra frente eu vou tentar fazer teste neles em outras placas de vídeo Pra ver como é que fica Vamos lá Sadira Vamos lá Sadira Minha merda Aranha Nossa senhora é meio brava Toma Minha defende tudo também Que diabo Não defende não maldito Olha, quer defender tudo Não dá brava mesmo Se você não defende não Não dá pra um lado do outro Respeita Não 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 Para Que drama é essa né Aí Aí Regaça Ah Defende, defende Pega, pega ela Não, defende, defende Não 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 Foi pro saco Até o jogo Até o jogo Nem o jogo acreditou que ela tinha morrido tão rápido Coitada O pessoal tá saindo muito bem aqui no meu preset O Gamer Tá rodando com os pés nas costas aí Dá uns picos ali as vezes no i7 Mas eu acho que a costa tá carregando alguma coisa aqui Que diabo é isso Carrega Carrega Ele Roubou Infernal esse aqui Essa é uma revolta em todas as portas Não 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 E esse cara apelou. Olha o meu sangue que está lá fora, a manhã é o tronco. Nossa, ele tem uma abertura aqui que a manhã é regaça. Solta! Solta essa defesa maldita! Sua maldita! Noob! Isso aqui é pouco, hein? Arrancou o meu sangue aqui, maldita nenhuma. Pode bater, caceta. Morrigado! Noobo maldito! Não cheguei. Olha, ele usou o Tupan Xhousanga, pilotras demais, hein? Que malandragem aqui, não! Não! Que graça! Que saco! Não! Parei seu combo atado! Que saco! Caramba! Que saco na cola! Consegue lá! Que saco, atarde! Porque aqui não quebrado. Gostando esse game! Tem que agora achar só um Que bicho é esse? Aganos Que idiota é esse? Parecendo aqueles bichos que o Kratos mata lá No God of War Bicho de pedra Que diabo tá um aí nessa coisa Que senhora Ei, diabo Oh, diabo Nossa senhora Tem defesa que não Tudo é bom Bom diabo Toma 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 de novo Meu oi tá aceso Coitado mal Que isso, o bicho não aceita nada não Pedra dos infernos Toma 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 Pronto, luta! A arma atalha Quem que é agora? Quem que é a próxima vítima? Que diabo é isso, gente? Rápido Isso vai cruzando quanto fosse, rapido Hahaha Essa é uma luta que ninguém pensa Nossa Senhora Capeta solta fogo Fazer malandrada aqui não Toma Feioso Uh Apelei mais Feioso Agora Tomou gostoso Toma Feioso Toma Feioso Para de defender, diabo Grande, velho Você tem que morrer, filho Aí Toma Sim Aérea Eu estou vindo Doma Isso Eu vou passar cola Isso aí Quebrava Isso aí Viu Video está virando a maior história Me sem ele no Game Eu acho que é só o penúltimo, Thunder. Com certeza o cara tem poder de raio. Indy do raio. Que não, Indyzão. Tô mal. Para de descender, diabo. Aí, toma, otário. Para de descender. Pesquisa que é essa, os caras não podem defender. Aí, bate, otário. Que não. Pelou, filho. Solta. Solta, diabo. Olha só os malambracos aqui, não. Fica muito mal. Vamos, otário. Aí, olha. Quebrada aqui nesse diabo. Perfeito, né? Vamos, otário. Toma. Deu uma pesada e tomou uma punhada na cara. Eita, pelou. Vai parar de bater mais não, meu? Vai parar de bater mais não, meu? Vá parar de bater mais não. Não tem nada de bater mais não. Toma. Fica muito mal. É. É Lobisome do mal. No jogo, não vai conseguir usar nem 2GB de memória do jogo. Tá de memória ruim que você tem pelo menos 8GB de jogo. Vou rodar o game ai de boa Tá usando ali 6 Se eu tiver 6 GB de memória RAM ai vai ficar no limite No limite ali do game Mas da pra jogar ainda E isso que eu não recomendo não pessoal Não vai forçar demais Forçado mais Que diabéis Predador Vai lá Predador Vai lá Predador Olha o Predador Olha o Predador Ele deixou meu Predador respirar Porque senão ele mata Um combo desse cara já era eu E isso Predador Foi de saco fácil Não tem malandade aqui não Predador Que ele não é o Predador Toimas Ana Onte Predador Um console En aye Vai vindo comigo até Morte Predador Gostei Que droga Ah ma Que diabos Liberio Mывают Que medo Vamos ver esse pilantra O cara dá mais de 10.000 poder Toma! Mais ou menos você pode precisar de malandragem não Hum! Cadê a dor de Mekka? Aquela que some! Zerei pessoal! Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Como vocês viram, vocês sabem muito bem E aí o game no meu preset Vai encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo deixem seu like E botar o canal a crescer cada vez mais Certo que eu quero pelo Youtube Se não são inscritos ainda se inscrevam e se já são inscritos A gente vem seguindo o canal para ser consumidos Se não, que interesse o unboxing, replays, tutoriais E tudo mais para a nossa tecnologia pessoal Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos, o façam desde já Agradeço a moral que vocês tem me dado e muito obrigado de verdade Estamos crescendo a cada dia mais Muito obrigado pessoal! Bom é isso pessoal, até mais Tchau! Tchau!